Mequê, mequê, família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, os generais do outro lado, por Severino Carlos, o bode expiatório do regime, por Domingos, Chiplica, Eduardo, tudo isso e muito mais. Você se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você a maniga. E a família, segundo escreve aqui o site, ali o Pasta News, os generais do outro lado, por Severino Carlos, suspeito que os generais do outro lado, isto é, os provenientes das antigas forças militares da UNITA, não padecem de estresse pós-traumático, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, jamais vi um só deles em exercício e comportamento semelhantes ao que assistimos no vídeo que tem vindo a fazer furores por estes dias solicitando os mais serbos, ou as serbas críticas, sim, postos nas fá, os generais provenientes da UNITA passaram a cumprir simplesmente o seu papel no interior da classe castrense e da própria sociedade em geral, com dignidade assinalável e sem a arrogância e empatia típica dos oficiais que vieram das tintas fábula, melhor o que muitos dos generais das antigas forças militares da UNITA fizeram e têm feito, mal vestiram o camuflado nacional, foi não entrar em ocasião com o final da guerra, pelo contrário, procuraram aumentar o seu nível intelectual e acadêmico, fazendo muitos deles licenciaturas em cursos da instituição castrense. Por essa razão é que, a certa altura, os antigos cabos de guerra de Savimbi e Nasfa passaram a dispôr de vantagem competitiva, quando proporcionalmente comprados com os seus pares das ex-FAPLA, estando assim em melhores condições de disputar cargos de relevo nas Forças Armadas. Não foi casual ou furtuito, nem algo determinado somente pelo papel estratégico que jogou para acercar e aniquilar militarmente Jonas Savimbi. A projeção que o general Geraldo Chassipengo ganhou e que levou ao cargo de chefe de Estado do maior general das FA e este é só um exemplo. Na verdade, os generais, de outro lado, são temidos mais pelas violências que possuem do que por eventuais estragos que possam causar no convívio com os seus concidadãos em resultados de quais sequências e traumas da guerra. Fonte, Lil Pasta News e a família. Ainda o Clube Capa escreve aqui também que o bom despiador do regime, por domingo, multiplica Eduardo. O ano pré-eleitoral está quentíssimo. Os sinais que observamos não são apenas consciências. Os gladiadores do poder do partido almejam manter-se enquanto a oposição anseia o poder. É, portanto, uma disputa política salutar em exercício de democracia. Fonte, Clube Capa Contonete. Entretanto, os dias de hoje são difíceis por maioria do povo agudizam-se. A fome, o desemprego e a falta de qualidade nos serviços de saúde e de educação. Obras inacabadas e descartadas. Fonte de enriquecimento ilícito. Edifício e inaugurações que desmoronam em saque de microscópio. Ou sem saque de microscópio. Estas e outras situações fazem crer que estamos a viver os últimos dias do regime e que tudo faz e desfaz para sua sobrevivência. E a esperança que fora depositada ao rei de Zaba brutalmente, ao bruscamente pós sua incapacidade de gestão e o grupo palaciano são fatores de fracasso e desgoverno. Piora o cenário que os visados no processo judiciais mediáticos com capa no combate à corrupção e à impunidade e o nepotismo foram contribuir, ou melhor, contribuíram na manipulação das fraudes eleitorais anteriores. Ou seja, a crestas eleitoral está sem harmonia, sem melodia para o canto da vitória. A manada está em apuros. Neste modo, a sobrevivência do regime implica a criação de novos autores capazes de sacrificar-se para a obtenção do resultado pretendido vencer. Ou então, renasceram os membros que já têm experiência eleitoral. Contudo, nota-se que a nova máquina eleitoral está cumprindo toda a etapa de um cronograma de atividades, cujo fim último é reeleição do regime. Aliás, em África, os partidos políticos no poder estão mais preocupados em vencer eleições do que governarem bem. A comunicação social pública é recuperada, tem uma agenda especial. No entanto, tem o maior adversário das redes sociais que, apesar de textos e intervenções encomendadas e feitos ao contrário ao pretendido. Portanto, há uma crença quase generalizada que as redes sociais descrevem melhor as verdades dos factos e estão na última hora dos acontecimentos aos canais oficiais e à imprensa tradicional. Então, resta uma arma mortal, o bode expiatório, que significa imputar a alguém todas as culpas alheias, no caso, as expectativas e promessas eleitorais fracassadas. É desta forma que o regime lutará para sua sobrevivência, procurando bode expiatório, dentre as outras, a exoneração a governantes aparentes tóxicos, que após o anúncio seguir-se a aplausos e jubilos momentâneos. Todavia, a desgovernação não mudará, não terá pão na mesa da casa do povo, pois o único fim do regime e a sobrevivência por domingo te aplica. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque isso também é notícia, você não sabia de saber a parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos santos, a família Neta, a família de Helio, a família desses gatos não todos, continua. Os nossos contatos para a parceria, a divulgação e a denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Quero aceitar uma opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo de MSTV. A TV que chega aqui você. A TV que não vai julgar você, maniga.